Galerinha, estou com dois produtos aqui interessantes que foram enviados pela loja Gearbest e a loja Bangu Um enviado pela loja Gearbest e o outro enviado pela loja Bangu São dois smartphones, smartwatches semelhantes um do outro, porque é da mesma marca, inclusive São smartwatches básicos, porque ele custa muito pouco Um inclusive custa cerca de 250 reais e o outro custa cerca de 100 reais São smartwatches que não vem com sistema operacional, não vem com Android Ele vem com um sistema operacional próprio, na verdade nem é um sistema operacional São funções básicas, voltadas para atividades físicas Eles também são completamente a prova d'água Tem certificação IP68 inclusive, sensor de batimentos cardíacos Então o foco dele é esse, para atividades físicas, a prova d'água, medir os batimentos cardíacos Mas ele não tem um sistema operacional que permite você baixar aplicativos No entanto, apesar de ele não ter um sistema operacional, ele entrega uma maior autonomia de bateria Então a bateria deles aqui duram cerca de duas, três ou até quatro semanas Smartwatch, você sabe né, com sistema operacional Android você tem que recarregar todo dia Não é o caso desses aqui, então a gente vai agora abrir a caixa e conhecer cada um deles agora Assim, já vai carimbando o like aí para dar aquela força né Pois bem pessoal, então aqui estão os dois produtos né Como vocês podem ver, duas caixas bem semelhantes Embora não seja exatamente o mesmo produto São dois produtos da mesma marca Fornecido pela loja Gearbest e a loja Bangu Como eu falei no início do vídeo Vou deixar o link de ambos aí na descrição do vídeo para vocês conhecerem E se for do interesse de vocês, já comprarem né Faz a aquisição aí Não se preocupe com relação a taxa Porque esses tipos de produtos não são taxados Fiquem tranquilos Porque custam menos de 50 dólares Então vamos lá, começar por esse aqui né Esse produto aqui Esse aqui, como eu falei É voltado para Sport Tem até um nome aqui, Sport No topo aqui do display do dispositivo Então aqui você pode ver ó O display dele como que é né Tem informações aqui de calorias Passos Batimentos cardíacos A hora, a bateria A data e tudo Lembrando que você pode sincronizar Através do aplicativo Que vem aqui dentro da caixa Tem um QR Code para você baixar o aplicativo Na loja de aplicativos Sincronizar com o seu smartphone Configurar tudo que for necessário Ele vem também com o carregadorzinho né O carregadorzinho O plugzinho E é basicamente isso que vem dentro da caixa Mas vamos conhecer um pouco mais dele aqui Então este é o produto Como vocês podem ver Que vem com uma pulseirinha Preto e laranja né Que chama bem a atenção Chama bastante a atenção Aqui no menu Vamos conhecer um pouco Aí, tá vendo? Os passos Contagem Aqui é o histórico na verdade De atividades que você faz né Ele tem funções básicas O foco dele é realmente O uso para atividades físicas né Porque você pode configurar tudo Através do aplicativo Você pode ativar e desativar Funcionalidades Assim como a Smartband da Xiaomi né Que é a Mi Band 3 E a Mi Band 2 também Tem funções que você pode controlar Através do aplicativo Via Bluetooth Inclusive Então tá aí né O produto Não tem muito o que falar sobre ela né Uma Smartband com funções Que eu já falei né Passos Contagem de passos Distância percorrida Sensores de batimentos cardíacos Tem GPS inclusive Porque muita gente questiona isso né Tem GPS E também é completamente a prova d'água Agora eu vou colocar aqui no meu braço Para vocês verem mais ou menos Como é que fica No meu braço Então tá aí ó Bem interessante né Eu gostei Vamos ver a outra agora Tá aqui a outra Da mesma marca Como eu falei né Essa aqui é na cor preto Só que isso aqui é bem mais robusto ó Lembrando que ele vem Com o carregadorzinho né O cabozinho para recarregar O manual que também tem Incluso o QR Code para baixar o aplicativo Para secundizar Inclusive é o mesmo aplicativo Viu É o mesmo aplicativo Tanto para um quanto para outro Mas cada um vem com o seu QR Code Seu manual de instruções Então tá aqui Coloquei de cabeça para baixo Chegando um pouco mais de perto Para vocês visualizarem né Esse aqui também tem um logo aqui Esporte né Deixando claro que é voltado Para a prática de esporte Aqui embaixo também dizendo Que ele é Water Resistant Que sugere que ele é Resistente à água E aqui Heart Rate Que é O contador de batimentos cardíacos Ele tem uns botões aqui Bem cabulosos Olha só Então tá aqui o menu Start Olha aí os passos GPS também ó Distância percorrida Calorias Passos Tem muitos aplicativos nativos Não é daqueles smartwatches Que você pode baixar O aplicativo Baixar aplicativos Ou coisa do tipo Ele tem as funções Nativas Já tudo integrado Você pode sincronizar Através do aplicativo E ativar e desativar As funcionalidades Que já vem nele Você não pode baixar O aplicativo Lembrem disso No entanto Como eu falei no início do vídeo Por ele não ser um smartwatch Com o Android por exemplo Ele te entrega Uma maior autonomia de bateria Três semanas Pelo menos aqui De bateria Sem você precisar Recarregar Porque imagina você ter um relógio E ter que ficar recarregando Todo dia É muito chato Então Não é o caso Desse dispositivo Ele tem um botuzão aqui Para apagar a tela Olha só Botãozinho vermelho aqui do lado Agora vou colocar aqui no meu braço Para vocês verem Como é que fica Tá aí Esse aqui é bem maior Que o outro Inclusive a pulseira É um pouco mais grossa Não é tão flexível Não gostei um pouco Por causa disso Mas olha aí Olha aí a robustez do produto Então Se é do seu interesse Eu estou deixando aí o link De compra Na descrição do vídeo Desses produtos aí Pessoal Então é isso pessoal Esses são os dois relógios Que eu queria apresentar Para vocês aí Não tem muito mistério Nem entrei em muitos detalhes Sobre eles Só fazendo a demonstração mesmo Para vocês conhecerem Não se preocupe Volto a dizer Não se preocupe Com taxa de importação Porque você não vai pagar Taxa de importação Esses produtos Que geralmente custam Menos de 50 dólares Vocês não precisam se preocupar Então E o incrível É que eu tenho percebido Que os últimos produtos Que eu tenho recebido aqui Tá chegando muito rápido A minha Smartband mesmo A Mi Band 3 Que a Gearbest nos enviou Tem apenas 9 dias úteis Que Tá pra chegar Amanhã já vou retirar Lá na agência Descorrer isso 9 dias úteis E não é só esse não Outros aqui Que eu recebi Que não são taxadas Tá chegando muito rápido Porque antes Os produtos Que não eram taxados A Receita Federal Ficava prendendo Já não tá acontecendo isso não Então se você comprar Pode crer Que você vai ter esse produto Em menos de 30 dias Vindo da China O que é muito bom Então vou ficando por aqui Um grande abraço Não esqueça do like E até a próxima